Para quem não conhece, meu nome é Marina, eu sou professora do AIMP, e esse projeto do Específico de Ciência começou em 2019, no segundo semestre. O objetivo do projeto é fazer a divulgação do que as pessoas, os professores e alunos de doutorado também, porque não, façam na universidade. A ideia é que esteja um espaço onde a gente divulga ciência, não só para os alunos, não só para os professores de outras áreas, mas também fora. Vocês podem convidar amigos, parentes, pessoas de outras universidades, de outros cursos, porque a ideia é contar para a sociedade o que a gente faz, além de dar aula, que é a típica que a gente faz, o professor está ali na sua sala, escondidinho. Então, os pediscos são gravados no momento em que a gente gravou e divulgou, e os professores também são gravados. Então, a gente tem um site, não sei se vocês chegaram a ver, onde a gente coloca a gravação da falecida, também fotos, etc. que vocês têm que ver aí, pessoal, tirando fotos. E essa página também, a ideia é formar uma página que sirva também para divulgação. Então, quando alguém pergunta para você, o que se faz na universidade? É isso. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui novamente. Não sei se tem alguém que participou de algum perfil online? Olha só, e o resto está aqui pela primeira vez na vida. Não, olha só, eu pensava, olha isso, eu pensava, não, eu pensava, não, está bombando, está cheio, porque eu como que ficou um ano e tanto vendo no presencial, no online, e a gente fala, ah, porque no presencial tem comidinhas. E agora falamos, ah, se comidinhas de verdade, eu tenho alunos que falam, ah, faz tempo que existe. Aí me falam, presencial, sim, com comida de verdade. Não sei, não vou, não vou. Tipo, comida de verdade, aí se toca, não pá na tela. Eu pensei que esse era o motivo da qualidade de gente, né? Porque isso aqui é um super sucesso. Esperamos que vocês gostem, possam participar em todos os outros. A gente tenta cada 15 ou 20 dias. E vamos variar o dia, justamente para que a pessoa tenha, a aula, se tem gente que queria vir e não foi dentro da aula, vai ter dias que você não põe, traga mais gente e vamos fazer isso crescer. A próxima, vamos pegar o auditório, né? Entendeu? Bom, como já estávamos atrasados, vamos começar. E eu estou muito feliz também, nesse início, que essa abertura do presencial seja feita pelo professor Daniel Bigato, que é um recém-chegado ao da IFE. Ele já era professor da UT e ele veio no nosso departamento. Agora, então, foi uma boa chance de ele se apresentar para o da IFE, para os professores, agora como professor do da IFE. O resto da apresentação eu vou deixar para ele, contar um pouco mais dele. Então, muito obrigada pela sua presença. Deem like, essas coisas que vocês sabem nas redes sociais, deixam dentro da divulgação. Mais uma coisinha. Eu vou estar passando em breve umas folhas, eu vou passar umas três para passar para todos os lados, de presença. Vocês se inscreveram no IFE 3 para receber o certificado. Vocês precisam marcar a sua presença. E ali vocês vão colocar. Da onde que vocês estão? Se são da universidade, se são de qual departamento, se é professor, aluno, ou se, de repente, alguém que ficou sabendo, porque alguém contou. Mais ainda, a gente gosta de saber. E coloque também como que você ficou sabendo do petisco. Para a gente também saber como que está sendo a doce. Então, obrigada pela presença. Espero que tenham gostado dos salgadinhos. Ah, uma coisa. Uma notícia ruim. Não vai ser sempre tanta comida. Esse é o início, a primeira vez. Vai depender. E essa outra coisa que vai depender um pouco do dinheiro. Porque a pergunta é, não precisa o dinheiro para fazer outras coisas. A gente não tem subsídio de nada. É a... Depende da gente. Então, em todo petisco, a gente passa uma caixinha para pedir uma colaboração para a gente juntar um dinheirinho para o próximo petisco. Como eu sei que depois de dois salgadinhos buscados, ninguém é mais pendido no bolso. Então, eu vou colocar um número de PIX para quem quiser fazer um PIX. Dois, cinco, dez, cem. Já isso aqui que quiser colaborar. Pensa que quanto mais queira, você coloca melhor a comida que vai ter. Então, depois quando... Eu vou colocar aqui. Depois, quando chegamos no final, eu vou falar disso. Tá bom? Então, agora, dentro da palavra aqui. Beleza, Marina. Obrigado. Boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo a Marina por essa introdução. Agradecer também a professora Miriam. Elas duas, as professoras do DAIMP. A Miriam está dando tchau lá. Elas que... Elas que puxam esse grande evento aqui, que é o Petiscos. Mas eu sei que não são só elas duas que fazem o evento acontecer. Vai ter várias pessoas aí que eu acho que... Eu conheci alguns hoje, mas não conheci todos, né? Então, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado para cada um de vocês, cada uma de vocês que veio aqui hoje. É um evento presencial. Talvez seja até meio estranho a gente retomar esses encontros de extensão, de forma presencial. As aulas a gente já retomou. Mas os eventos aí presenciais de extensão a gente ainda está se adaptando, né? E aí eu preparei aqui para a gente. E aí eu vou deixar para me apresentar lá no final, tá? Porque daí lá no final eu falo um pouco mais sobre mim. Eu preparei uma apresentação aqui para falar sobre o futuro da conflitação que é nebuloso. E eu já quero falar para vocês que eu não vou falar sobre lógica fuzzy, tá? Porque talvez alguém pense que o nebuloso se refira à lógica fuzzy, que é uma das traduções. Vou falar sobre outro assunto, tá? E aí eu trouxe aqui, como tema, Dr. Wu. Então, essa aqui é a doutora vigente, vamos dizer assim, no Dr. Wu. A gente tem um seriado de 59 anos, né? Que troca seu personagem principal de tempos em tempos. Mas quem não conhece Dr. Wu não tem problema, tá, pessoal? Porque vai conseguir entender essa palestra mesmo assim, tá? Aquela cabine de polícia que está ali na direita não é só porque eu sou muito fã da cultura britânica, não, tá? É porque ela é a espaçonave utilizada pelo Dr. Wu ou pela Dr. Wu para viajar no tempo e no espaço, tá? Então, é só um disfarce, vamos dizer assim, né? Ali dentro está a espaçonave que vai levar ele para o passado, para o futuro, para outros planetas, tá? E é bem legal, assim, não seria algo que eu sou bastante fã, tá? Então, quando aparecem essas caras todas aqui ao longo da apresentação, são a mesma pessoa, a mesma personagem, tá? Então, é Dr. Wu quem leva a gente para viajar nessa história toda, tá? É um senhor ou uma senhora do tempo que se regenera, então muda de cara, né? Então, só para vocês saberem aí o contexto e a cabine inglesa que já expliquei para vocês serve para viajar no tempo e no espaço, tá? Então, vamos começar a nossa apresentação aqui e eu quero já fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui conhece o TikTok? Por favor, levanta a mão. Agora podem baixar a mão. Quem é TikToker? Ninguém se acusa, mas tem uma pessoa dentro. Legal. Gente, o TikTok passou o Google como o site mais visualizado no ano passado, né? Então, a gente não pode sobreestimar uma aplicação como o TikTok. A gente precisa saber mais ou menos que ela existe, como ela funciona, né? E o TikTok, ele utiliza, ele explora a computação em névoa e borda, que é um dos assuntos que a gente vai tratar hoje, tá? Até o final da apresentação, vocês vão entender qual é a infraestrutura de computação distribuída que se utiliza para poder fazer o TikTok funcionar. Ela é a mesma que se utiliza para fazer o Netflix funcionar, esses serviços todos de streaming que a gente está habituado a utilizar. Spotify, Amazon, etc. E a gente vai passar por três linhas do tempo, pessoal, que a gente ainda não conhece elas agora, mas eu vou levar vocês para uma viagem por três linhas do tempo diferentes e no final a gente vai entender como que elas se cruzam, tá? Então, para a gente começar, vou trazer um assunto aqui que muita gente vai dizer meu Deus do céu, mais uma vez a internet das coisas, eu não aguento mais ouvir falar sobre isso, né? A gente ouve falar sobre a internet das coisas há pelo menos dez anos, né? E parece que esse negócio não se materializa nunca, né? Cadê a internet das coisas aqui? Parece que é uma realidade muito distante, né? Mas, quando a gente olha para o nosso comportamento de uso de dispositivos no nosso dia a dia, a gente percebe que são bilhões e bilhões de dispositivos conectados, né? Eu trouxe uns dados para vocês, né? Por exemplo, em 2018 a gente teve mais de 2,5 quintilhões de bytes de dados criados por dia. Isso é uma quantidade absurda, né? No início de 2020, antes da pandemia começar no Brasil, né? O número de bytes era 40 vezes maior que o número de estrelas do universo observado. É bem difícil visualizar o número desses, né? Se a gente pegar aqui, essa previsão para 2025 é de que a gente a gente gere diariamente, né? 463 exabytes de informação. Eu fui colar, né? Quanto que é um exabyte para poder trazer para vocês hoje, né? Todo mundo sabe quanto é um terabyte. Em geral, os HDs de computador a gente compra lá com um terabyte hoje em dia, né? Está bem acessível. Um terabyte vezes um milhão dá um exabyte. Então, são 463 milhões de terabytes. É muita coisa, né? É difícil a gente visualizar um número desses, mas todo mundo vai concordar comigo que é muita coisa. É muita informação gerada. E esse dado aqui é o meu preferido, né? Até o final de 2022 vão ser 46 bilhões de dispositivos conectados. São 7 bilhões, mais ou menos, de pessoas na Terra, né? Ali é um 6,5 vezes o número de dispositivos até o final do ano. Então, é coisa para caramba. Todo mundo concorda que a gente tem um universo muito grande de dispositivos. E como que a gente pensa, olhando para as nossas vidas, 10, 15 anos atrás, quantos dispositivos cada um de nós tinha em casa? Provavelmente, na residência, a gente tinha lá um computador de mesa disputado por 4 ou 5 pessoas. Hoje, é o contrário. É uma pessoa com 4 ou 5 dispositivos. A gente tem celular, tem tablet, a gente tem um computador em casa, tem um computador no trabalho, tem um remoto conectado, tem a TV conectada. é muita coisa. Então, esse aumento, a gente consegue perceber no dia a dia, né? Por mais que a gente não pare para pensar nele, a gente consegue perceber. E aí, esse desenho aqui, ele é bem legal. Se vocês quiserem depois olhar o Twitter do pessoal que faz isso aqui, todo ano eles lançam esse gráfico que fala o que acontece em um minuto na internet. Então, olha só, o Instagram aqui com 695 mil stories sendo compartilhados por minuto. Muita coisa. Um outro dado aqui, o Netflix, 28 mil pessoas assistindo por minuto. O que mais que vale a pena destacar aqui? O WhatsApp com o Messenger, 69 milhões de mensagens enviadas em um único minuto. O YouTube é legal também. 500 horas por minuto são, é feito upload, né? Para o YouTube, a cada minuto é 500 horas. É muita coisa. Então, só para ter uma dimensão também aí do tanto de dados que a gente gera. E esse gráfico aqui, ele separa entre dispositivos IoT e não IoT. Então, esse azul mais claro aqui é IoT e o azul mais escuro é não IoT. O não IoT, ele não aumenta muito com o passar do tempo. Agora, vejam aqui o crescimento exponencial dos dispositivos IoT. A ideia é que a gente tenha cada vez mais dispositivos conectados ao nosso redor. E que servem a gente, que vão coletar informações em que isso vai se transformar em alguma coisa legal para o nosso dia a dia, para as nossas aplicações. Então, eu quero começar a levar vocês agora para o passado. Então, a gente vai embarcar na cabine do tempo e a gente vai para 1980. Então, para dar uma olhada em como que começou toda essa história do IoT. O IoT, o primeiro dispositivo IoT criado, é óbvio que tinha que ter a Coca-Cola no meio, né? Não é possível a gente encontrar nada que a Coca-Cola não esteja criada, né? Mas, um grupo de estudantes na carne de melô, instalou microinterruptores em uma máquina daquelas que dispensam automaticamente para verificar quantas Coca-Colas estavam disponíveis e se elas estavam refrigeradas. Então, olha só o início de tudo ali lá em 1980. Já em 1990, esse cara aqui conectou o primeiro eletrodoméstico à rede, né? Então, ele conectou uma tocadeira. E aí, esse cara aí não fez isso simplesmente porque ele queria conectar a tocadeira dele. ele trabalhava na IBM, estava lá desenvolvendo protocolos para poder conectar os computadores da empresa à internet. Então, ele tinha toda uma motivação, né? Ele escolheu a torradeira porque ele colocou nessas palavras, né? Que as pessoas gostam de conectar coisas inusitadas, estranhas, à internet. E ele não seria diferente. Então, ele escolheu a torradeira. E também porque a aplicação é simples, né? Você só precisa dar um comando para que a partia de pão desça. quando ela está pronta a própria torradeira desliga. Então, ele achou essa aplicação mais fácil. Em 91, a gente teve uma aplicação com café, que óbvio que também não tinha como faltar o café nessa história, né? Um grupo de estudantes lá do Reino Unido, da Universidade de Cambridge, usou uma câmera web, talvez aí uma das primeiras vezes que a câmera webcam, né? A câmera web foi utilizada para monitorar a quantidade de café na cafeteira do laboratório de informática. E aí, como é que funcionava? Essa webcam tirava três fotos por minuto e enviava essas fotos para um lugar comum que todo mundo conseguia acessar. Então, quando alguém queria um café, era só olhar na pasta lá ou no espaço onde estava armazenado se tinha café ou não na cafeteira. Beleza. Aí, em 99, é que o nome Internet das Coisas foi realmente cunhado. Então, até antes de 99, não se usava esse termo especificamente. E aí, Kevin Hedt definiu esse nome numa apresentação que estava fazendo para a P&G. Então, ele aproveitou também para definir um pouco melhor a IoT da forma como a gente conhece hoje. Então, foi a partir dali que o nome Internet das Coisas começou a pipocar em publicações, seja publicações científicas ou publicações de jornais na internet ou impressos. E aí, em 2000, um ano depois, surgiu a primeira geladeira conectada. E esse foi um projeto inusitado da LG. Então, quem quiser depois dar uma olhada, está aqui o nome da geladeira. O que ela fazia? Ela permitia você fazer compras de alimentos online e ela permitia fazer videochamadas. Só para ter uma ideia, o Wi-Fi foi criado em 97. Com certeza, não era tão acessível assim nos anos 2000. Então, essa geladeira não usava Wi-Fi, era tudo caveado. daí eu não consigo imaginar quanto uma geladeira que era uma boa chamada. É o objetivo disso. Pois é, você está cozinhando, quer ligar para a mãe para perguntar uma coisa só. Vamos usar a geladeira. Pode ser, pode ser. Então, esse foi um projeto inusitado, custava 20 mil dólares, bem difícil de ter uma geladeira dessas. Mas aí eu pergunto para vocês, quem aqui tem uma geladeira que se conecta na internet? Alguém tem? Continua sendo, algumas aplicações continuam sendo difíceis da gente observar. Então, as coisas não mudaram tanto assim. E aí, a gente tem em 2005 um outro exemplo de um robô, infelizmente eu não encontrei uma foto, mas é um pequeno robô em forma de coelho, sei por quê também, que informavam as últimas notícias, a previsão do tempo e a mudança no mercado de ações. Será que é o precursor da Alex e do Google Home? Pode ser. Hoje a gente está habituado com os assistentes virtuais, que a gente tem aí o celular à disposição, compra o dispositivo em casa, mas para 2005 essa já era uma mudança bem pouco imaginada. Então, para a época era bem interessante. E aí, em 2008, foi que a comunidade científica fez, realizou, o primeiro evento da área de IoT e ele aconteceu lá na Suíça. Então, vejam como a partir de 2008 o negócio começou a ficar mais forte mesmo. Foi a partir dali que a gente começou a ver publicações com mais frequência e a gente vê até hoje. Se publica bastante sobre IoT. IoT, eu tenho uma ressalva, quando alguém chega para mim e fala que quer fazer um trabalho com IoT, eu digo assim, gente, tem que parar para conversar, para entender o que você quer fazer para fazer tanta coisa dentro de IoT. são tantas as aplicações que dá para imaginar que não tem como você dizer, vou trabalhar com IoT, mas o quê? Cidades inteligentes é a mesma coisa. Não quer trabalhar com cidades inteligentes, tem que especificar. Então, IoT é um campo muito amplo. Para a gente definir um pouco melhor, a internet das coisas é uma rede de objetos físicos que tem tecnologia embarcada, que vai ter lá sensores, que vai ter atuadores, então ela vai coletar informações, ela vai atuar fazendo alguma coisa para a gente, seja dando uma informação em uma tela, seja fechando uma porta, e ela vai ter que estar conectada com uma rede. Em geral, você não vê uma aplicação de IoT que não esteja conectada a uma rede, ao menos que seja alguma coisa muito crítica. Uma aplicação crítica, talvez até, ela esteja desconectada, mas no geral vai estar conectada. Ela é uma mudança muito importante na forma como a gente pensa as nossas aplicações. Então, imaginem, 20 anos atrás, alguém dizendo para a gente que as janelas e as portas podem ser trancadas a partir de um aplicativo, seria estranho. Mas hoje é possível, e é super normal, talvez em alguns países de primeiro mundo. O IoT tem uma característica que ele é muito dependente de computação em nuvem. Então, quando a gente pensa em IoT, é quase impossível você pensar em uma aplicação que não vai utilizar uma infraestrutura de nuvem em algum momento. E aí a gente entra no nosso segundo tópico, a segunda timeline que eu quero trazer para vocês hoje. A computação em nuvem. Todo mundo está super habituado, principalmente depois da pandemia, a trabalhar com os serviços de nuvem. A gente já usava antes, mas a pandemia fez, quem não usava, foi obrigado a usar de alguma forma. Então, seja lá o Google Drive, seja lá o e-mail que a gente utiliza no navegador, o Canva para fazer uma apresentação, o Office também, no navegador, tudo isso é baseado em nuvem. E a nuvem, ela tem algumas aplicações, aliás, alguns formatos de entrega como serviço, então os três principais são a aplicação como serviço, plataforma como serviço e infraestrutura como serviço. A aplicação como serviço é, por exemplo, o nosso Gmail ou o Canva que a gente usa para fazer a apresentação. Plataforma e infraestrutura como serviço são coisas um pouco maiores. Imaginem uma máquina completa, um computador completo, virtual, que você consegue rodar numa nuvem. Isso é um tipo de infraestrutura como serviço. Então você tem como utilizar os vários níveis de computação em nuvem, de acordo com a oferta de cada player de computação em nuvem, cada empresa que oferece esse serviço. Não tem só esses três, mas esses são os mais comuns, os que a gente mais ouve falar. e que características a computação em nuvem tem que são interessantes para a gente. Disponibilidade é uma das principais características. Quando, antes da computação em nuvem, imaginem o Moodle, por exemplo, da universidade. Para quem não é da universidade, o Moodle é o nosso sistema de gerenciamento lá dos arquivos, das informações das aulas, então é até um, não sei, um termo melhor para o Moodle, mas é um ambiente educacional ali para você disponibilizar material. O Moodle pode rodar no servidor numa máquina qualquer dentro aqui da universidade, ou ele pode ser colocado numa máquina virtual, virtualizada dentro de um serviço de nuvem. Então, as duas coisas podem funcionar. Só que a disponibilidade de uma máquina que está lá no sistema de nuvem, de um Google da vida, de uma Microsoft, de uma Amazon, que são empresas que investem muito em nuvem, a disponibilidade vai ser muito maior. É quase impossível essa máquina parar de funcionar. Agora, quando eu tenho um computador instalado aqui dentro da universidade, se cair a energia ele já para, se não tiver nenhum mecanismo ali de backup de energia. Então, vejam como é muito mais difícil você manter servidores dentro da instituição do que você terceirizar isso para uma nuvem. Você vai, inclusive, gastar menos quando você joga lá para a nuvem, porque lá na nuvem o pessoal otimiza ao máximo os recursos, então eles conseguem reduzir os custos. E a gente não conseguiria fazer isso com tanta facilidade. E esse outro ponto aqui, o da elasticidade, é fenomenal. Se eu tenho um servidor aqui rodando um mudo e eu tenho um pico de uso e esse servidor não aguenta, ele vai parar. Ou ele vai começar a atender só uma parte dos usuários. Se eu tenho esse servidor rodando numa nuvem, a nuvem aumenta o número de recursos de forma dinâmica e eu consigo continuar atendendo aquela demanda maior que eu tive. Vou pagar um pouco mais por isso, mas eu vou pagar só para aquele uso específico que eu tive ali. Depois volta ao normal, volta a utilizar menos recursos. Então essas são três características importantes da nuvem, para quem nunca tinha parado para ver mais a pouco. Então a nuvem é um modelo que possibilita acesso ubico e sob demanda. O ubico é um negócio que está ao nosso redor, aqui, que a gente às vezes é perceptível, às vezes não é. Então é um negócio que pode ser inclusive imóvel, mas que serve a gente. Então a IoT é exatamente um sistema ubico. O ubico e pervasivo, se vocês depois quiserem procurar saber o que mais, esses dois termos, ubico e pervasivo, são os que definem bem o tipo de serviço que é ofertado pela internet das coisas. Então olha só, a computação em nuvem oferece esse acesso ubico em qualquer lugar, a gente acessa os nossos arquivos em qualquer lugar, sob demanda, de acordo com a nossa necessidade, a conjuntos de recursos computacionais configuráveis. Então eu consigo ter lá na minha nuvem a quantidade de recursos computacionais que eu quiser. Vou pagar um pouco mais, vou pagar um pouco menos, mas vou ter esses recursos à minha disposição. E eles podem ser redes, servidores, aplicações, armazenamentos, serviços, a gente tem uma gama muito grande de tipos de serviços que podem ser ofertados pela computação em nuvem. E aí vamos lá para o passado mais uma vez para dar uma olhada no que aconteceu que gerou a computação em nuvem como a gente conhece hoje. Então, começando lá por 1950, que nuvem em geral ia ser as nuvens do céu, provavelmente não se usava esse termo como a gente usa hoje, a gente teve um exemplo de armazenamento não local, então foi assim que ele foi chamado, que seria a primeira tentativa de ter as informações armazenadas num lugar que não é o computador onde você está mexendo ou operando. Então, usa-se esse termo armazenamento não local porque se utilizou na época como mainframe militar. O mainframe é um computador de grande corte que serve para você processar grandes quantidades de informações. Então, ele é um computador bastante centralizado. Hoje nós temos celulares com um poder computacional incrível, a gente consegue processar coisas no celular super rápido, processar um vídeo, etc. nessa época não era assim. Nessa época você tinha recursos mais escassos, então o centralizado, o investimento era feito num grande computador centralizado, que é o caso do mainframe. Nesse caso, a motivação era militar, tem muita coisa na história da computação, da internet que tem motivação militar, e esse é um caso. Só que a comunidade científica é muito importante também nessa história toda, porque muitos avanços que são feitos em todas essas linhas do tempo que eu estou mostrando para vocês são feitos pela comunidade científica e eu diria de uma maneira meio silenciosa. E quando a gente fala daquela geladeira da LG, nossa, uma geladeira, que coisa legal, todo mundo fica sabendo. Agora, os avanços que a gente faz e publica no ativo às vezes não são tão vistos assim. Então, para ficar claro, pessoal, existe muito trabalho da comunidade científica por trás de tudo que eu estou mostrando para vocês. Tem muito ativo publicado desde épocas lá atrás quando nem se tinha o nome computação em nuvem ainda. Então, esse é um ponto bem importante. Aí, em 96, o termo computação em nuvem foi, de fato, cunhado. Então, ele foi definido num documento interno da Compact, que é uma empresa de computação, só que o termo nuvem já se utilizava em vários trabalhos. Então, complicações científicas, trabalhos de empresas já utilizavam o termo nuvem como uma, talvez um sinônimo de computação distribuída, que ficou mais popular no início dos anos 90. Então, o termo nuvem já existia, mas o computação em nuvem foi criado nessa época que cresceu em 96. Aí, em 99, surgiu a Salesforce com a primeira empresa a oferecer serviços de nuvem. Então, o que ela oferecia? Ela tinha lá vídeo, música, ela tinha edição online de famílias, textos, então, ela foi aí quem começou toda essa história. E alguns anos depois, a gente começou a ver várias outras empresas aparecendo com esses serviços. Então, ali no início dos anos 2000, talvez, a grande maioria aqui nem lembra de como era a internet no início dos anos 2000, mas ali começaram a aparecer algumas coisas baseadas em nuvem, alguns serviços baseados em nuvem que estavam disponíveis aí para a gente. Por exemplo, Gmail em 2004. Nessa época, aí, tinha também os famosos fotologs que também utilizavam essa parte de nuvem, precisavam de serviços de nuvem para funcionar. Era tudo muito mais limitado do que é hoje, sabe, pessoal? Não é exatamente com todo o poder de edição que a gente tem hoje no navegador quando a gente abre lá uma apresentação, uma planilha, mas já era uma tentativa da Salesforce. Inclusive, essa empresa ainda existe, ela opera no Brasil, então dá para dar uma olhada nela aí, porque ela ainda é importante. Em 2006, apareceu a Amazon criando o EC2, que é o Elastic Compute Cloud. Muitas, muitas, muitas das aplicações que a gente usa hoje rodam na Amazon. Então, por exemplo, Netflix usa completamente essa infraestrutura da Amazon para poder trazer lá os nossos vídeos até a nossa casa. O Netflix não usa só a cloud da Amazon, ele usa uma outra estratégia, que é uma conversa para outro dia, mas é a mesma estratégia que o TikTok usa e que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A gente já vai entrar nessa parte. Mas a Amazon foi bem pioneira, porque lá em 2006 ela lançou esse serviço permitindo que as pessoas alugassem computadores virtuais e usassem os seus próprios programas e aplicativos online. Então, essa é uma mudança muito grande de paradigma. a gente começou a poder levar todo o nosso computador para a nuvem. Então, imagina você acessar o computador lá na nuvem e você poder rodar tudo que você tem instalado nele. Não é você abrir uma aplicação como o Gmail, não é abrir uma planilha, é um computador inteiro. Então, é um pouco diferente. Em 2007, aí falando do Netflix, eu acabei dando spoiler, mas o Netflix ele nasceu nos anos 90. ele era um serviço que entregava fitas nas casas das pessoas com filmes e seriados nos Estados Unidos. Era esse o serviço. Era tipo uma locadora online, vamos dizer assim. Você entrava no site, escolhia e eles entregavam pelo correio na casa das pessoas. O Netflix percebeu que tinha que mudar esse modelo deles lá em 2007 e começou a operar como streaming que a gente conhece hoje. E aí, no início, eles utilizavam servidores próprios. a própria empresa não tinha esses servidores. Só que, anos depois, a Netflix percebeu que não ia ter como aguentar todo o número de usuários que eles estavam recebendo e ela começou a migrar toda a base dela para um serviço de dúvidas. E aí, ela escolheu o Amazon e o Lace Cloud para fazer essa migração. Esse processo foi finalizado em 2016. Então, de 2016 para cá, a gente tem certeza que tudo poda realmente no serviço da Amazon. Quando a gente dá play lá no Netflix. E aí, o Google entrou na mesma onda, é um dos principais competidores da Amazon. Então, em 2008, ele lançou o App Engine, que era ruim, muito ruim. Eu fiz o meu TCC na graduação em cima do App Engine. Era terrível, ele caía, era muito limitado. Mas, ele servia para você desenvolver e hospedar aplicativos da web. E aí, anos depois, com o tempo, eles foram melhorando esse serviço e aí nasceu o Google Cloud Platform. que daí fornece infraestrutura e plataforma como serviço e também ambiente de computação sem servidor, que é outra modalidade de funcionamento. Então, o Google está aí no mercado competindo desde 2008. Em 2010, veio a Microsoft, ela já tinha algumas tentativas antes de 2010, mas em 2010 é que o Azure realmente surgiu como um competidor. Inclusive, hoje, se eu não tiver os números desatualizados, pelo que eu vi, acho que no ano passado, a Amazon está em primeiro lugar, Microsoft está em segundo, o Google está em terceiro na corrida das núcleos. Então, são os três grandes clubes. Não são só eles, tem a IBM, tem várias empresas pequenas também, inclusive brasileiras que competem. Então, tem muita gente aí investindo em nuvem. Continuando, então, aqui, para a gente fechar a parte de computação em nuvem, com a elevada quantidade de dispositivos IoT que estão sendo conectados, que eu falei lá atrás para vocês, o volume de dados é cada vez maior. E o problema que a gente tem é que conectar essa grande quantidade de dispositivos direto na nuvem pode se tornar inviável em algum momento. Esse é o nosso grande problema. E aí, é que eu motivei essa apresentação para vocês e toda a chamada dela falava sobre um inimigo silencioso, porque é exatamente isso que a gente está vivendo. Cada vez mais, a gente coloca mais dispositivos conectados à internet, coletando mais informações, guardando mais informações nas nuvens. E essa sobrecarga, será que um dia ela vai acontecer? Ah, mas os players de nuvem podem investir um pouco mais, né? Podem. Mas será que não vai chegar um momento que as nossas aplicações podem não funcionar da melhor maneira possível? Como que a gente soluciona isso? Uma solução possível para a gente vencer esse inimigo é a computação em négua. Então, o termo computação em négua é a grande estrela dessa apresentação e por isso que eu coloquei que o futuro da computação é nebuloso. Então, é no sentido bom. A computação em négua, pessoal, é o seguinte, numa estrutura tradicional, numa arquitetura tradicional, a gente tem as coisas aqui nessa camada de baixo, temos a nuvem na camada superior e as coisas comunicam diretamente com a nuvem. A proposta da computação em négua, que é o Google em inglês, é inserir uma camada intermediária aqui, que vai ser maior em número de nós do que a nuvem, mas menor do que as coisas. E ela vai fazer o que para a gente? Ela vai fazer pré-processamento, ela vai limpar os nossos dados antes de mandar para a nuvem, ela vai estar mais próxima das coisas, que estão aqui embaixo, e vai poder ter uma disponibilidade maior que a nuvem. Então, tem uma série de benefícios que a computação em négua traz para a gente. E o nome négua é uma brincadeira, porque se a gente tem a nuvem, a gente fica um pouco mais abaixo da nuvem, a négua. Então, foi exatamente essa brincadeira que se usou para apunhar esse termo aí. Então, vamos entender como é que é a linha do tempo da computação em négua. Apesar de ser um termo relativamente novo, recente, a gente tem indícios lá no passado, em 1990, que remedem algo parecido com a négua. Então, a computação de borda, que é outro termo também relativamente utilizado em associação com a négua, teve origem, lá na década de 90, quando essa empresa aqui, a Camai, lançou a CDN deles, que é uma rede de fornecimento de conteúdo. Para deixar um pouco mais claro para vocês o que é uma CDN, é como se a gente pegasse cópias do serviço de nuvem e colocasse mais próximo do usuário. Então, eu tenho lá servidores de CDN da Netflix no Paraná, por exemplo. Isso é verdade, tá? Eu estou falando é uma verdade. A Netflix opera assim, né? A gente tem pequenos servidores de CDN da Netflix que estão espalhados pelo mundo. Então, quando a gente dá play em um seriado, ele não está vindo do servidor lá nos Estados Unidos ou do servidor de São Paulo ou Rio de Janeiro, como geralmente é no Brasil, está vindo de um servidor que está no Paraná, talvez até em Curitiba. Então, é assim que a Netflix funciona. Essa foi a sacada da CDN. E a computação de borda faz isso, ela traz os recursos mais próximos do usuário, para você poder ter um acesso mais rápido. Aí, a computação distribuída, a computação pervasiva e as redes P2P ganharam bastante força no início dos anos 2000, 2001, principalmente. E elas são importantes porque elas fazem exatamente isso, elas trazem para mais perto da gente os recursos que a gente vai acessar. Então, você, em geral, uma rede P2P vai acessar recursos que dão em computadores próximos. Vou citar um exemplo de aplicação de rede P2P. É o Torrent. Quem conhece o Torrent? O Torrent, justamente, ele funciona super bem porque ele consegue copiar e a gente usa de uma forma muito mais rápida porque ele busca os vizinhos, busca em pessoas próximas, em pares próximos. Então, esse é um exemplo. Em 2009, a gente teve o termo cloudless, que também vai mais ou menos nesse sentido da computação em névoa. Então, ele foi criado pela comunidade científica conforme a redução da latência. Então, a ideia era diminuir o tempo que você leva para propagar uma informação desde o seu dispositivo até a nuvem. Isso é latência. Então, os cloudless eram pequenas cópias da nuvem colocadas mais próximos do usuário. Exatamente a mesma ideia da CDI. E aí, em 2012, o termo nevla ou neblina, na tradução para o português, a gente tem essas duas possibilidades. Mas o nevla é mais utilizado. Ele foi definido pela Cisco, que é uma empresa bem importante na área de redes e computadores. Então, ela definiu o follow computing e o objetivo era promover a escalabilidade da nossa internet das coisas, lidando com um grande número de dispositivos e grandes volumes de informação que estão sendo gerados. Principalmente com foco em aplicações de tempo real. Aplicações de tempo real, elas precisam de uma resposta muito rápida. se você for atrasar uma resposta para um sistema de tempo real, às vezes é melhor nem entregar aquela resposta. Você tem que tomar algumas decisões para o sistema de tempo real que são fundamentais. Então, a nevla é bem importante para isso. Então, trazendo as características da nevla para a gente, ela é orientada à localização, afinal, ela fica muito próxima do usuário, ela tem uma organização hierárquica dentro dela, então, lá dentro daquela camada de névoa, você pode ter uma organização hierárquica, que você vai ter, para você poder colocar as informações e os recursos mais próximos da localização do usuário, que é exatamente esse um dos objetivos. A baixa latência é outra característica, você quer acessar o recurso de uma forma muito mais rápida, então, essa é uma das grandes motivações da névoa. A escalabilidade horizontal e vertical que a névoa dá também é importante, você consegue adicionar mais nós de névoa para atender determinadas regiões que tem mais usuários ou mais demanda, e você consegue também crescer na ordem vertical porque, como ela é hierárquica, você consegue inserir nós também, em qualquer ponto dessa hierarquia da forma. Heterogeneidade, você vai ter dispositivos nós, de variados tipos dentro da camada de névoa, e a interoperabilidade porque ela vai ser administrada por empresas diferentes, então, você precisa que elas consigam conversar de uma com a outra. principais tarefas da computação em névoa que ela vai executar é o pré-processamento de informações e o suporte à mobilidade, então, aplicações que tenham mobilidade se beneficiam muito desse modelo, mas não só, tem outras, várias que podem utilizar. E aí, eu quero entrar na parte final aqui com vocês, que é a associação da internet das coisas com a nuvem, com a névoa, e as novas aplicações que a gente pode começar a pensar dentro do paradigma de computação em névoa. Então, o que a gente tem no futuro? Vamos viajar um pouco para o futuro para poder visualizar essas aplicações. As redes veiculares são um grande exemplo, e principalmente porque a gente vai ter um investimento muito alto nos próximos anos nessa parte de redes veiculares, porque quando você tem veículos, se eu for movendo numa estrada, por exemplo, eles vão comunicar com a rolovia, eles vão comunicar entre eles, e existem momentos no funcionamento dessa aplicação que eles podem estar em locais completamente desconectados, mas mesmo assim continuar conversando um veículo com o outro, certo? Você pode ter lá uma estrada no meio de uma floresta, por exemplo, que não tem conectividade com a internet, mas os veículos que estão ali podem trocar informações. E por que não um veículo que está nessa estrada oferecer serviços similares ao que uma nuvem faz para outros veículos? Seria muito legal, né? Você conseguiria ter aplicações funcionando mesmo sem essa conexão com o serviço de nuvem, com a internet em geral. Então, as aplicações de redes veiculares podem se beneficiar muito da computação em NERVA. As cidades inteligentes com as suas várias e várias aplicações, os vários desmembramentos das cidades inteligentes, você tem como aproveitar os dispositivos de NERVA para que eles funcionem de uma forma um pouco mais rápida. Imagina um semáforo baseado em nuvem, aí por algum motivo você tem lá um atraso na comunicação do semáforo com a nuvem e isso faz ele ficar fechado ou aberto por mais tempo do que ele deveria. E pior, desincroniza com o outro e daí ficam os dois abertos, por exemplo, pode causar um acidente. Você não pode depender de um serviço de NERVA com uma aplicação dessas, mas talvez um serviço de NERVA sim, ele é muito mais próximo, é muito mais local do que um serviço de NERVA. Então é só um exemplo de aplicação. Um exemplo mais simples de uma fechadura inteligente, você pode ter aqui na porta uma fechadura que está conectada com a nuvem. Para você poder atualizar quem tem acesso nessa nuvem, você poder colocar lá os usuários. Só que se você perder a comunicação com a nuvem, a fechadura vai parar de funcionar e ninguém mais dentro da sala, ninguém tem mais acesso ao prédio, é estranho. Então a gente precisa de um suporte de alguma coisa parecida com uma computação em NERVA que vai estar ali localmente mais próxima da aplicação podendo funcionar e fazer o negócio continuar funcionando. Alguns trabalhos que a gente teve na UTF-PR com computação em NERVA, por exemplo, nesse aqui, o aluno Ângelo da computação, ele fez um sistema que conectava informações sobre a água no reservatório, ele usou o exemplo da Sanepar, ele não teve nenhuma parceria com a Sanepar, ele usou esse exemplo, ele coletava com alguns sensores lá, as informações da água como pH, temperatura, quantidade de algas, que são coisas que são importantes quando você faz tratamento de água, e ele pegava essas informações e jogava para um sistema na lateral da represa, do local onde tinha água, e essa lateral ela fazia um pré-processamento, ela era um sistema de NERVA. Esse pré-processamento identificava se tinha leituras erradas dos sensores que estavam na água, identificava se tinha alguma coisa que estava muito discrepante, podia pedir para ele fazer uma releitura, ou então já acionava alguém para poder ir lá e dar uma olhada no que estava acontecendo naquela propriedade, então, era essa motivação do trabalho, e só depois desse pré-processamento é que as informações iam para a NUVA, então, os gestores desse sistema, imagina o pessoal que faz a gestão do Paraná inteiro, ela vai olhar só os dados consolidados na NUVA, ela vai olhar o que está acontecendo lá no local. Esse aqui é um trabalho trimestrado que associou blockchain com computação em NERVA, e aí ele pensou na possibilidade de você ter regiões com dispositivos aqui conectados em uma pequena rede, e se desconectam da internet, mas precisam continuar utilizando os serviços da blockchain. Então, como que você lida com isso? A NERVA foi quem deu suporte para essa desconexão temporária. Então, quem tiver depois mais interesse consegue acessar o trabalho aqui, vou passar os slides para vocês. Esse aqui é um trabalho que o aluno identificava ataques a um nó de NERVA, analisando o consumo de energia do nó. Então, não é exatamente um trabalho de NERVA, mas usou a NERVA como um ambiente ali, o objeto que ele estava analisando. Esse aqui é uma integração de um simulador de voo com um simulador de rede para trabalhar com NERVA em veículos aéreos não tripulados, que são os veículos que voam, os drones, os drones. E a gente tem aí outras aplicações, já falei das redes veiculares para vocês, a medicina e a saúde também tem como se beneficiar disso, imaginem um hospital conectado e as aplicações críticas que você pode ter no hospital, por exemplo, um monitor cardíaco. Se a gente for depender de um monitoramento feito em nuvem para as informações conectadas com um monitor cardíaco, a gente está colocando seriamente em risco a vida daquela pessoa. A gente precisa de uma detecção local mais rápida. Então, organização em névoa ela entra como uma possibilidade nesse cenário. Realidade aumentada que tem ganhado bastante espaço também, ela precisa de uma resposta muito rápida e muito local. Então, a névoa pode combinar com a realidade aumentada. Mesma coisa com reconhecimento facial. Quando você está fazendo o reconhecimento facial, você quer uma resposta muito rápida também. Então, a névoa encaixa aqui também. Ambientes hostis e de difícil acesso é quando você vai explorar, por exemplo, uma caverna e você fica completamente desconectado, seja lá com dispositivos autônomos, não precisa ser uma pessoa entrando lá. Mas você pode colocar uma estrutura de névoa local para prover uma pequena conectividade entre os elementos que estão dentro daquela caverna. E assim você consegue manter a comunicação entre eles. As redes aéreas veiculares, as FANs ou FANets, que são os drones e todas as redes aéreas que a gente tem criado com os drones. E as cidades inteligentes que, como eu já falei, tem aplicações embaixo delas e pode ser pensado de várias maneiras diferentes. Então, essas são as três linhas do tempo que eu queria mostrar para vocês. IoT, com as suas necessidades e muito vinculada à looping, só que o problema que aquelas duas geram quando estão associadas e a solução que a névoa pode trazer para a gente aí já de imediato. Então, a computação em névoa ela se resume a isso. É isso, pessoal. Obrigado. Eu coloquei aqui alguns dados básicos meus para quem quiser saber um pouco mais de mim, quiser entrar em contato. Eu sou, como a Marina falou, professor, no DAIMP, então, desde fevereiro deste ano. Eu estou na UFPR em meio de 2017, trabalhei no departamento de eletrônica desde que eu entrei, agora eu mudei para o DAIMP. Estou no PPGCA, que é o nosso programa e pós-graduação em computação aplicada na linha de redes e sistemas distribuídos. Então, quem estiver terminando a graduação e quiser fazer um mestrado, tem o nosso programa aqui já para ingressar. Coordendo o projeto Cafezinhos, então, quero passar até para cá para esse outro slide e convidar vocês a conhecerem quem não conhece o projeto, quiser seguir, a gente faz live, a gente faz evento presencial, agora que a gente voltou, a gente tem um podcast, tem muita atuação nas redes sociais, então, se vocês quiserem seguir, o principal aqui é o Instagram, então é só procurar Cafezinhos lá no Instagram que a gente vai ter lá bastante material. Em breve é no TikTok também, então, a gente logo vai ter material no TikTok. E para fechar, esse aqui é o meu perfil pessoal no Instagram, se vocês quiserem seguir também, eu faço uma brincadeira, bom, o meu Instagram é uma salada, vocês não veem muito sobre drag queens no meu Instagram, eu sou meio fissurado, vamos dizer assim, vamos ver bastante coisa de CrossFit também que eu posto lá, mas o que eu quero chamar a atenção é do TVTec, que não está carregando agora aqui, mas o TVTec é uma brincadeira que eu faço no meu perfil, trazendo, resgatando informações do passado na internet, principalmente na internet, mas da computação em geral. Então, hoje eu postei lá uns stories interativos, se vocês quiserem entrar lá, responder, testar os conhecimentos de vocês, hoje o tema é só ter lido, então eu brinco lá e faço essa brincadeira e de vez em quando vai se colocar lá uns stories para falar um pouco do meu passado, tá? Então, lá tem os destaques também para dar uma olhada no que eu já postei no passado, então, estão convidados aí a me seguir, tá bom? Agora sim, obrigado pessoal mais uma vez, e se vocês tiverem perguntas, eu estou aberto. Eu queria tratado não, eu tenho três minutos de perguntas. Desculpa por ter passado. Diga. Só que eu já tinha muita informação. Aham. Você pode fazer as duas coisas, você pode, por exemplo, consolidar esses dados, limpar eles, porque, sei lá, tem muita informação repetida, você tem como, né, diminuir essa quantidade de dados nesse processamento local, aí você precisaria de uma coisa um pouco melhor que uma rastro verde nesse caso, né? Mas aí, dependendo da aplicação, dá para investir nessa computação local, e aí você manda menos informação para a Nube, né? Agora, uma coisa boa, não sei se esse teu trabalho tinha isso, né? Mas, tem algum retorno, esses dados estão coletados e enviados aqui para essa rastro verde? Tem alguma detecção que pode ser feita aqui e você mandar um retorno, tipo um comando, faça uma nova leitura de dados, alguma coisa assim dos sensores? Tinha. Tinha. Isso é muito interessante, porque se você detecta qualquer problema nessa leitura localmente, você pode solicitar uma nova leitura dos sensores sem precisar ir até a nuvem, né? Então, você ganha nesse sentido. Mas, claro, o dispositivo precisa aguentar esse processamento, né? tem um pouco mais pela questão de... Ah, não sei se você está conectado a algum dinheiro de energia local, né? É. Ah, entendi. aí são outras questões que tem que ver se a aplicação tem dados muito importantes para ela validar, você vai ter que investir mais, inclusive, em energia, né? Para você poder ter o negócio disponível ali, pré-processar, ele pode mandar para a nuvem, ou às vezes nem mandar para a nuvem, né? Você pré-processa e já dá uma resposta local aqui e manda para a nuvem, sei lá, uma vez por dia, por exemplo, sabe? Para você ter armazenado essa informação no tempo. Mas, assim, é muito flexível, né? Então, dá para você adaptar a névoa para tênis aplicações e para várias características das aplicações, certo? As perguntas, pessoal? Acalmou. Obrigado. Mas eu acredito numa força da borda, porque tem a verba e tem a borda aqui que já é onde estão as coisas, né? Eu acho que a borda vai ter que evoluir muito também, sabe? Eu acho que é neva e borda que isso não evolui muito. Mas eu ainda estou respondendo de uma forma bem cuidadosa, né? Porque eu não consigo imaginar o que poderia ter depois. Eu não consigo. Mas eu acho que tem tanto espaço para crescimento dessas camadas todas que talvez demore bastante, né? Mas vamos olhar, né, dentro do seu histórico aí, né? Eu vi que a gente tem alguma coisa, né? Então, assim, se você pegar 10 anos atrás, a gente só falava em conversação, porque a gente já falava em conversação, porque a gente já falava em conversação, e 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 eu acredito que nós vamos conversar com alguma outra coisa. Eu acho que sim, né? É isso. Ah, desculpa. É, o meu nome é Diniz, eu sou roteirista, não tenho nenhuma ligação com a área de estudo, a não ser pela pesquisa. Eu tenho uma série em podcast chamada, para o Merchan, chamada País do Futuro 2024, e os dados de muitos assuntos envolveram tecnologia. E agora eu estou começando a escrever a segunda temporada, e eu caí nesse termo névoa, porque eu estou pesquisando muito metaverso. E daí eu queria alguma indicação de texto mais profundo, que é um tema muito complexo, né? A partir de 2012 é que você começa a encontrar artigos científicos com o termo computação em névoa, né? 2014 tem um artigo bom, que eu posso passar depois para você ou colocar até disponível nessa apresentação. A partir de 2014 para cá, tem trabalhos mais densos sobre o assunto, né? Não vai ter como fugir de fazer uma leitura um pouco mais profunda nesse caso, né? Porque antes de 2014 são artigos bem superficiais, né? A ideia não estava muito bem definida e tudo mais, só que hoje a gente começa a ver aplicações em cima de computação em névoa aparecendo, né? Então é natural que agora esteja um pouquinho mais bem definido, né? Mas eu consigo passar artigos científicos para você, Sim, você consegue, né? Nessa apresentação, mais para frente, pessoal, tem algumas referências, tá? Nem todas são artigos científicos, mas eu vou acrescentar nessas referências alguns artigos científicos de névoa que eu acho que é legal para quem quiser dar uma olhada depois, tá? E aí como que acessa, né, essa apresentação? A Marina provavelmente vai colocar na página do Petiscos, mas também dá para acessar no meu site aqui, tá? É danielpigado.com.br e eventos.br e petiscos. Daí dá para acessar lá a apresentação, tá? Vai estar em breve na página do Petiscos. Isso, isso. Tá bom? Pessoal, eu estou muito obrigada, muito obrigada ao Lula do Planeiro, para algumas coisas que eu esqueci. Ficou passando a lista de defensa. Se alguém não se inscreveu, por favor. Tá por ali? O Bantemão, onde está? Tá por ali. Tá passando também uma coisa que eu não falei, uma caixinha. Como o tema de hoje é a Margarida do Tempo, eu procurei alguma coisa da Margarida do Tempo. Estava passando uma caixinha, não disse, é? Eu não sei se vocês sabem o que é. Não, não sei se vocês sabem, eu sou muito novidade para isso. Mas isso aí era o pendrive, digamos. Meu antigo pendrive da nossa época, que está rindo e conhece e beijo com a gente, né? Mais ou menos isso. Aí eu comecei na caixinha hoje para fazer as colaborações, aí vocês podem colocar dinheiro. E também tem um fixe ali para tirar uma foto. Você está aqui, colabora com quem puder. Isso a gente faz assim, na força. Então, já falo. O próximo pepíssimo é festa junina. Não tem uma data ainda, mas aí, dessa vez, a gente até pediu para trazer coisas que tem a ver com o assunto, mas que é mais difícil. O próximo pepíssimo que era todo mundo caracterizado de festa junina. E não vai ter desculpa de, ah, não sabia o que colocar. Então, ele pensa, né? A comida vai ser de festa junina, de hipótese, das coisas aí. Então, espero que tenham gostado. E acho que é isso. A lista de presença. Adorei saber que temos outra lista ali, que é verdade. Essa é a ideia. Quanto mais a gente aparece nos outros lugares, aí o negócio está funcionando. A ideia é, justamente, voltar um pouco. Alguém quer fazer uma pergunta, um comentário, alguma coisa? Não? Então, a gente fez um review de infomédia, que tinha acabado, então, vocês conseguem também pegar alguma coisa. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.